Tem 10 processos, art. 8.500, art. 54, de 2012, de 81. Recurso administrativo interposto pela Companhia Interelétrica de São Francisco, em face do AI-80, de 2013, da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização quanto à prestação de serviço adequado na subestação Matatu, no que concerne as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, modernidade das técnicas, dos equipamentos e da instalação e a sua conservação. Diretor relator, doutor José José. No período de 23 a 26 de julho de 2012, a SFE fiscalizou a subestação Matatu, em 230 KV, integrante do SIM na área de concessão da CHESP, com o objetivo de verificar a prestação do serviço público de transmissão nos seguintes aspectos, quanto às condições de operação, manutenção e conservação dos equipamentos e instalação de transmissão. A logística da empresa para atender as demandas da manutenção e da operação da subestação e das linhas de transmissão associadas. O desempenho do sistema e dos equipamentos de instalação, o desempenho na operação da instalação, o plano anual de manutenção, a convergência no procedimento adotado com as normas da concessionária e os pontos críticos da gestão da operação e manutenção. E, na ocasião, a SFE constatou o seguinte, diversos pontos de corrosão e deterioração da camada protetor galvânica nas estruturas metálicas da subestação, que servem de suporte ao equipamento, compressores com sistema de ar comprimido, disjuntores com pintura deteriorada e foco de corrosão, base de alguns disjuntores D-230 com altura inadequada, pondo em risco a segurança de pessoa, merejamento de óleo em alguns equipamentos de 230, como exemplo, o mecanismo de seccionadora 34L4 nos radiadores, no sistema de filtragem de óleo do transformador 4T1 e nas flanges das tubulações e conexões do radiador do transformador 4T3. A existência de vários isoladores quebrados nas cadeiras instaladas no pórtico do B da linha 4L4, do transformador 4T2, da barra principal 230 e na saia da fase vermelha da seccionadora 34T25. A instalação elétrica em condições precárias, junto às estruturas seccionadoras 34M75, inexistente de corduário de aterramento nas asas de comando, seccionador 34D11, holofotes inoperantes junto aos transformadores 4T1, 4T2 e 4T3, e área de 69KV isoladores com sujeira impregnada na barra de 11.9, inexistente de bacia de contenção de óleo isolante, o transformador 4T4, 5, 6 e 1T7, inexistente de dispositivo de lava-óleos adequado na sala de bateria, inexistente de reservatório de combustível e material não metálico, e que o grupo gerador de emergência estava somente operando no manual devido a estar inacabado em sua recém-substituição. E após manifestação da CHESF, em relação ao termo de notificação nº 186, a SFE decidiu lavrar o áudio de infração nº 80, que por meio do copo ficou apenado de multa de pouco mais de R$ 386 mil, por entender caracterizado o descomprimento das disposições legais, regulamentares e contratuais. Contra a referida decisão, a CHESF interpôs tempestivamente recurso administrativo mediante o qual sustentou em síntese que o AI é nulo em virtude do descomprimento do prazo previsto no artigo 20 da Resolução 63. Não existe qualquer norma ainda que regulamentar definindo fatos apurados como em desconformidade com o padrão exigido. A dosimetria adotada não guarda pertinência com os princípios da razoabilidade e da proporcionabilidade. A base de cálculo da MU deve ser diminuída, levando em consideração apenas receita decorrente do serviço de transmissão, e que o período de faturamento sobre o qual recaiu o cálculo da MU deve ser revisto. Exercendo o juiz de reconsideração, a CHESF definiu a cada parte dos argumentos apresentados e, consequentemente, reduziu a multa para R$ 352 mil e alguns reais. Posteriormente, a CHESF enviou os autos para a deliberação da diretoria colegiada. E, na seleção de sorteio público de 27 de janeiro, esse assunto foi a mim distribuído. Instado a se manifestar sobre o assunto, a PGE, mediante o parecer 246, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, ocasião em que recomendou que a CHESF complementasse a análise no tocante à existência de isolador com sujeiro impregnado na barra de 11.9, apontando o grau de comprometimento do funcionamento desse isolador em função da sujidade constatada, e que fosse aferido seu valor da multa respeito no M.2% da RAP, anual referente ao contrato de concessão 61. A SFE, por sua vez, completou sua análise, esclarecendo que o relatório técnico que trata da guia de seleção de isolador de condições de poluição estabelece que a frequência de larvagem deve ser tal que não permita um acúmulo significante de poluição. Assim, o objetivo é manter o isolador em uma condição de tão limpos quanto possível. Adicionalmente, a SFE relacionou algumas ocorrentes nos anos 2012 e 2013 da CHESF extraída do relatório do INES, provocada justamente por poluição e isoladores. Quanto ao valor da multa, a SFE informou que ela corresponde a 0,047% da RAP, ou seja, bem aqui no limite de 2%. É o relatório. A procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 246 de 2014 e aqui entendeu caracterizada a não conformidade de operar e manter instalações de forma inadequada. O que foi solicitado a complementação da SFE, na linha do que já comentamos em outro processo aqui, era esclarecer de que maneira essa sujeira nos isoladores comprometia o funcionamento e o risco associado a essa operação, o que foi esclarecido pela área. E também indicamos que fosse apontado que o valor da multa respeitava o limite de 2% da RAP anual, que também foi apontado pela SFE, que não ultrapassa esse limite. Então, com essas razões, a procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, a CHESF preitiu a nulidade da autoinflação por não observância do prazo estabelecido no artigo 20. No entanto, não merece prosperar a tese da recorrente por se tratar de prazo impróprio. Esse assunto, aliás, está pacificado no nome da ANEL, com as assuntos número 12. No mérito da recorrente, argumentou que os índices de disponibilidade apurada nos 12 meses anterior à ação fiscalizadora é uma demonstração de que os serviços das instalações fiscalizadas são adequadas à luz do contrato de concessão e à Lei nº 8.987, e sob a ordem da eficiência e modicidade tarifária. Alegou também que nem a notificação, nem tampouco a autoinflação, não chegaram a indicar quais seriam as normas que estabeleceriam as características e configurações mínicas dos equipamentos de subestação fiscalizada, para que fosse considerado adequado. Do ponto, como partindo o entendimento da PGE, de que mesmo que os índices de disponibilidade da ACHES comprovassem que as instalações e serviços por ela prestaram a tendência aos requisitos de qualidade, regularidade e continuidade de segurança e atualidade, sob a ótica da eficiência e da modicidade tarifária, há de convir que, pelas condições das instalações de equipamentos aferidos pela equipe de fiscalização, esse índice já sofreu variação, pois não mais reflete as condições encontradas na época da sua apuração. Com efeito, as fotografias constantes dos autos não deixam margem para dúvidas quanto à situação desse matatua encontrado pela equipe de fiscalização. Com relação aos pontos de corrosão e de deterioração da camada galvânica das estruturas metálicas, ACHES traduziu que não havia perda relevante de material e que o fato estava sendo devidamente controlado pela empresa. Acrescentou também que não cabe a anel interferir de forma que a recorrente dirige seus negócios. Mais uma vez, não assiste razão a recorrente, conforme salientou a PGE. As corrosões e deteriorações apontadas pela ação fiscalizadora não aparecem da noite para o dia. Tratos de processos corrosivos surgidos ao longo de um determinado espaço de tempo e, a depender do grau, podem sim comprometer a funcionalidade das instalações. No caso das estruturas, põem em risco até a segurança de pessoas que circulam próximas a ela. No tocante aos compressores, seus próprios funcionamentos, pois a corrosão vai se alastrando e acumulando no seu interior. Assim como a PGE, entendo que as constatações da equipe de fiscalização indicam a falta de comprometimento da condicionária em conservar e manter de forma adequada os bens e instalações existentes da substituição Matatu. Afinal, corrosão, manejamento de óleo, etc., não coadunam com as boas práticas de conservação e manutenção e devem ser solucionados no menor tempo possível. Ainda sobre o assunto, vale destacar que a ANEL, ao apontar deficiência na manutenção em conservação de bens e instalações, não está interferindo no gerenciamento do negócio de responsabilidade das chefes, e sim exercendo o seu dever de fiscalizar de forma prévia e preventiva, em conformidade com o disposto no artigo 16 do decreto 2355. Com relação à altura dos disjuntores, verifico-se que a SF acatou a manifestação das chefes por se tratar de um projeto antigo e informou que a adequação do projeto original foi proposta que foi proposta para ser verificada em outra ação fiscalizadora. Quanto à configuração de cadeia isolador de 230, no que tange a isolador desquebrado, a CHESP argumentou que a falha verificada não é capaz de comprometer a isolação à segurança da equipe de manutenção. Ora, a cadeia isolador foi tecnicamente concebida para ter um determinado número de isolador, e a ausência de alguns pode, sim, comprometer a segurança. Sobre o assunto, verifica-se que, por ocasião de sua manifestação ao termo de notificação, a condicionar apresentou um plano de ação para adequar a subestação às instalações da SF Matatua às condições de prestação de serviços públicos previstas no contrato de concessão 61. Assim, considero oportuno destacar que, mais uma vez consumada a infração, os atos de caráter corretivo subsequentes da infratura apenas são capazes de minorar os efeitos e não de afastá-lo. E no que diz respeito a existentes isoladores com sujeira impregnada na barra de 11.9, a CHESP alegou que o acúmulo encontrado está dentro dos padrões admissíveis para o nível de isolamento considerado. Em sua manifestação complementar, a SFM demonstrou que a CHESP está equivocada. Os casos de desligamento apresentado pela SFM e que foram provocados justamente por poluição do isolador não deixam margem para dúvidas quanto à importância de manter os isoladores sempre limpos. Do total de 22 desligamentos constantes do relatório do INS, seis ocorreram em instalações da recorrente. No caso da SFM Matatua, os isoladores estavam nitidamente com sujeira impregnada, caracterizando-se em uma falta de manutenção preventiva. No que tange a existência de reservatório de combustível e material não metálico, a CHESP aduziu que a norma regulamentar NR20, que estabelece requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho nas atividades envolvendo armazenamento, manuseia e manipulação de inflamados e líquidos combustíveis, não se aplica ao caso. Sustentou a recorrente que a classificação do material de um reservatório de combustível deve atender a critério relativo à natureza da atividade e ainda a capacidade de armazenamento. No caso do reservatório fiscalizado, argumentou que o combustível ali mantido é para uso próprio, e seu armazenamento se dá no reservatório com capacidade inferior a 250 litros. Sobre essa questão, a SFR reiterou que a referida nova é clara ao estabelecer que os tanques de armazenamento de líquidos inflamados serão constituídos de aço ou concreto, a menos que a característica do líquido requer material especial segundo normas técnicas de higiene no país. Como não ficou demonstrado nos autos existentes de normas tecnooficiais que justificam a utilização de tanques de polietileno rígido por parte da recorrente, o entendimento da SFR merece ser endossado. Com relação ao dispositivo lava-óleo, observa-se que a SFR, em sua análise do pedido de consideração, informou que a instalação será verificada em fiscalização futura. Observa-se ainda que a SFR acolheu manifestação da CHESSO em relação ao grupo gerador de emergência de estar operando somente de modo manual. Assim, destacou que em próxima fiscalização será verificada a completa substituição do GGE. A CHESSO defendeu que a líquida de 15% dada condicionando a gravidade não guarda pertinência com os princípios da razoabilidade e da proporcionabilidade. Sobre esse ponto, especificamente, observa-se que a SFR adequadamente reduziu, em sede de juízo de reconsideração, o percentual para 12%, o que resultou em diminuição da multa. E no tocante à abrangência, o percentual de 3%, ao contrário do entendimento recorrente, respeitou o princípio da razoabilidade e proporcionabilidade. A recorrente defendeu também que a multa deveria ter sido calculada tão somente sobre a receita da transmissão. A despeito de tal assertiva, já está pacificada no entendimento do âmbito da ANEL, que combate a manifestação da PGE, ainda que o faturamento a ser levado em consideração com base de cálculo da sanção pecuniária não está limitado ao contrato de concessão. O que há de ser respeitado, entretanto, é o limite máximo por infração de 2% do valor da receita anual permitida para a multa, caso exista causa no contrato de concessão com este teor. Em outras palavras, embora calculado seu valor total do faturamento, a multa não pode passar do valor correspondente a 2% do valor da RAP. No caso em comenta, a SFR confirmou que o valor da multa está aquém do limite. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CHESF em face ao autoinflação nº 80, de 13, para não merda a parcial aprovimento e por conseguinte estabelecer a penalidade de multa no valor de R$ 352.389,47. O valor a esse deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão, nem em votação. O relatório. Me considero impedido de votar. Já tem mais de seis meses que o doutor Rico tomou posse? Tem, mas eu resolvi passar mais seis meses. De quarentena. Um ano por conta própria. Tá certo. É um juízo que lhe valor, mas a quarentena tradicionalmente é seis meses, né? Mas eu também acompanho o relator. Também voto com o relator. O doutor, 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 o doutor. O doutor, o doutor, o doutor. Vamos interromper a reunião.